Amanheceu, faz tanto tempo Ainda ouço teus passos pelo corredor Eu levanto e ando a pé Sem ninguém pra acompanhar E nem pra dar amor Na minha vida você faz tanta falta Não olho teu rosto, nem te vejo passar Hoje eu tomo meu café Não te espero mais voltar Ladeia no coração O céu azul Hoje anda pálido Meio encabulado Anda meio blue Pra onde eu vou Sem você do lado Nada fica fácil Sem o teu amor O céu azul Hoje anda pálido Meio encabulado Anda meio blue Pra onde eu vou Sem você do lado Nada fica fácil Sem o teu amor Nesejo Para onde eu vou Quando eu vou Obrigado.